É verdade que sonho que tenho essa esperança Que vai além do que a vista alcança Que não apenas ando, não só passo a passo a vida Mas corro livre e a luz seguida Corro mais, quanto mais vejo a luz, quanto mais do olhar Nasce a força que torna capaz no espaço a procura, a vontade, a vida A vida que alcança o limite, a parede do ser, o desejo que existe Que faz desfazer a parede de ter qualquer um limite, limite, limite Mais que fazer caminho, vem mais que pisar poeira Sonho de dia e a noite inteira Penso numa chegança com festa e laço de fita Dança ligeira e canção unida Corro mais, quanto mais vejo a luz, quanto mais do olhar Nasce a força que torna capaz do espaço a procura, a vontade, a vida A vida, a vida que alcança o limite, a parede do ser, o desejo que existe Que faz desfazer a parede de ter qualquer um limite, limite, limite Mais que fazer caminho, vem mais que pisar poeira Sonho de dia e a noite inteira Penso numa chegança com festa e laço de fita Dança ligeira e canção unida Corro mais, quanto mais vejo a luz, quanto mais do olhar Nasce a força que torna capaz do espaço a procura, a vontade, a vida A vida, a vida que alcança o limite, a parede do ser, o desejo que existe Que faz desfazer a parede de ter qualquer um limite, limite Corro mais, quanto mais vejo a luz, quanto mais do olhar Nasce a força que torna capaz do espaço a procura, a vontade, a vida A vida que alcança o limite, a parede do ser, o desejo que existe Que faz desfazer a parede de ter qualquer um limite, limite, limite A vida que alcança o limite, 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 Legenda Adriana Zanotto